Olha meus amigos telespectadores do programa Super Tarde, estamos aqui na querida cidade de Apudi, onde organiza o melhor carnaval do Rio Grande do Norte. E mais uma vez, a equipe da SR Cosmetics, a Mac Paul e Maxi Line, com essas meninas maravilhosas. Cadê o abraço das meninas? O grito da galera. Sandrinha, mais uma vez a gente em Apudi, e agora em parceria com a Patrícia Cabelos, hoje aqui, pertinho do carnaval, realmente vocês dando um show. Mac Paul, Maxi Line e SR Cosmetics. Com certeza, Pequente, é o segundo ano em Apudi. Essa Blitz, um sábado que antecede o carnaval. A SR Cosmetics, em parceria Maxi Line e Mac Paul, sempre atuando aí. Nós temos uma abertura muito boa com esses salões. Beijo no coração para vocês. E a Patrícia, com certeza, uma mulher de visão, empreendedora, contratou a nossa Blitz para fazer aí o carnaval dela muito, muito, muito mais legal. Ô Sandrinha, qualquer cidade ou qualquer bairro aí que tem um salão que queira uma Blitz como essa, com toda a sua equipe, vocês levam os produtos, dão hidratação gratuita, a pessoa vai pagar somente a escova. Tanto é bom para o salão de beleza, como para vocês que estão mostrando os produtos aí, os produtos de lançamento, tanto da Mac Paul como da Maxi Line. Com certeza, você quer contratar a Blitz, ou qualquer cidade aí do estado, ou Mossoró, nós vamos aí com essa galera maravilhosa, os tratamentos inteiramente grátis. O cliente não paga nada, Pequente, tudo por conta da SR Cosmetics, Maxi Line e Mac Paul, adesivagem, panfleto, toda a mídia envolvendo aí o nosso querido Pequente. Beijo no programa Super Tart que eu amo de paixão. E essa cobertura maravilhosa a Blitz fazendo acontecer em qualquer parte. E o nosso amor Pequente hoje está aqui, né pessoal? É verdade, gente, e Sandrinha quando vem com essa reca de meninas aqui, o seu nome é mulher? Ana Paula. Ana Paula, você? Fátima. Fátima, você? Zuyane. Zuyane, é Zuyane? Isso. E você? Priscila. Priscila, você? Priscila. Olha que deusa aqui, janta aí, Priscila, vai passar o carnaval onde? Aqui em Apodi. Aqui em Apodi? Eita, vai de mantela um bocado de gente, né? Não. Você? Karina. Também é linda, né? Aqui em Sandrinha, cadê os aplausos pra essa bonita aqui? Cadê os aplausos pra ela? É. Gente, Sandrinha, só tem avião, olha o outro tá aqui. Olha aí, a menina do tchan. Rodou! Essa da show, você é? Andréia. Andréia. Maravilhosa, né Sandrinha? Com certeza. Andréia, nosso mimo aí da Blitz está em todas e a gente não abre mão, tem que vir pra SR Cosmex. Cadê? A despilando a passarela, Andréia. Eita, gente. A Sandrinha só tem menina pau. Você é? Aurisvânia. Aurisvânia. Toda Blitz você tá dentro? E aqui, essa aqui, essa outra? Só tem avião. Você é? Ai, Deus. Cadê os aplausos pra todas as meninas aqui, gente? Sandrinha, cadê a minha querida Sandrinha? Cadê a Sandra? Sandra. Ô, Sandrinha. A sua equipe, realmente, quando você anda com essas meninas, fazendo esse trabalho, junto com o Salão de Beleza, prestigiando o salão, o salão aparece, vai pra TV Mossoró, realmente, o salão que fizer parceria tá realmente, vai perder, vai parar no tempo. Vai parar no tempo que a Blitz é uma inovação, faz com que o seu salão esteja na mídia, atuante hoje, é um trabalho muito sério, você vê que é uma preparação, desde seis de amanhã, que a gente tá correndo pra chegar aqui, pequeno, deixar tudo lindo, organizado, trazer essa equipe. Então, assim, você que quer contratar a Blitz do Verão, 3, 3, 2, 70, 43, o ano todo, o S.R. com você, em parceria, Maxilar e MacPol. O pé quente que eu me sento dando aquela fugidinha, e eu fico aqui como repórter por um dia. Mas você já sabe, quer contratar a Blitz da Beleza, 3, 3, 2, 70, 43. Aumenta o som um pouquinho, porque eu quero ver as meninas dançando, como se tivesse um caravão, ia pudir. Salve o som, DJ! Vai limar o caravão, não vai pudir. Salve o som, vá, vá, vá. Todo mundo ali, grita aí, com o caravão, vá. Salve o som, vá, vá, vá. Olha meus amigos telespectadores, dessa mega Blitz aqui na cidade de Apodi, estamos aqui no salão de Patrícia Cabelo. Estou lá de Sandrinha. Sandrinha, realmente, uma mega parceria, tanto da Maxi Line, como Patrícia Cabelo. Aqui, esse salão belíssimo, que vai dar show no carnaval, nas festas religiosas, em uma situação política, na festa da cidade. Já tem agora um salão, realmente, a altura. Patrícia Cabelo, o salão, realmente, não deixa a desejar. E trabalhando agora com as linhas, as linhas dos produtos Maxi Line, MacPol, aí vai dar show, né? Rapaz, olha, o salão, belíssimo, eu fiquei assim, realmente, né? Eu já vim aqui muito tempo, mas pequeno, um luxo só, uma estrutura muito bacana. Estão todos de parabéns. Essa Blitz da Beleza vem só a confirmação de um projeto Patrícia Cabelo, que já é sucesso, com certeza, na cidade. E aí, a parceria Maxi Line e MacPol, como é, como a própria Libin disse, né? Os produtos fazem todo o sucesso para você aí. E as pessoas que querem ficar igual ao pé quente, passam na Patrícia Cabelo. Ela tem todos esses mix de cores, né? Esse pé quente, a gente estava falando lá em cima, porque é um salão de inovação. Realmente, aqui, nós vamos ver empreendedorismo batendo muito forte, né, pequeno? É verdade, a gente chegou aqui com a Libin, Libina. Libini. Libini, é igual, é melhor, é nome esquisito. Hacle Nilsson, pé quente é melhor, e agora Libini. Com certeza. Então, bom dia, gente. Estamos aqui com a nova parceria, né? É uma parceria que já tem vários anos, que a gente já trabalha com as linhas Maxi Line e MacPol no salão. E sempre foi sucesso, certo? Esse ano, a primeira Blitz está bombando, certa promoção o dia inteiro. Então, venham fazer a sua hidratação, venham deixar o cabelo como o do pé quente aqui no salão Patrícia Cabelos. O melhor salão da cidade de Apodi, certo, gente? E vocês trabalham aqui com, né, corte, escova, progressivo, hidratação, depilação, maquiagem, faz tudo. Com certeza, gente, o salão é completo para vocês, certo? Tudo que vocês precisam, vocês encontram no salão Patrícia Cabelos. Olha, meus amigos de Mossoró, vocês, quando vêm a Apodi, vocês vêm para uma festa da cidade, carnaval, uma festa de emancipação política, festa da cidade, festa de padroeiro, aí você diz assim, meu Deus, eu quero ir ficar bela, eu quero ficar belo, eu quero ficar mais bonito. Aí vem aonde? No salão Patrícia Cabelos, e é ótimo, gente, o acesso é na BR, certo, BR 405. Quando você vai para qualquer cidade, circunvizinha, você passa no salão e já faz aquele trato no cabelo. E os telefones é 9423-5661 e 9612-7084. Olha, gente, só você ligar. Viu, Salsicha? Põe o telefone aí, Salsicha. Repete o telefone, Libna, Libni. Vamos lá, 9423-5661 e 9612-7084. Salsicha, põe o meu telefone. É só ligar e agendar, Salsicha, qual é o meu telefone? Muito bem, recado, minha amiga Sandrinha. Não é danada, né? Olha, nós vamos contratar para as próximas Blitz aí, a Libri de Apodi, eu já estou no ar aqui para todo o Brasil e o mundo. Se quiser, está feito aí o convite. Contratada, se é recusado para acompanhar a Sandra e o Pequente nas Blitz, viu, Pequente? É verdade, muito desenrolada. Falante aí, olha, muito comunicativa, está convidada aí a Libri. É verdade, Libri, agora você vai fazer o convite, já que hoje é sábado de carnaval, para a galera vir aqui para Apodi, para vir prestigiar um dos melhores carnaval de todo o Rio Grande do Norte. Já que a Areia Branca não vai ter carnaval. O pessoal de Moçaló também vai vir para Apodi, vai ter aqui muitas atrações. Diga aí, três atrações vai estar em Apodi. Gente, Flávio Pisada Quente, Forró dos Plays e Forró do Vila, certo, gente? Gente, isso é muito bom, são atrações do nosso carnaval. E atração da Bahia tem também, né? Com certeza. É o Tião, vai ter aqui? É o Tião? Não, vai estar uma banda lá da Bahia, que eu não lembro o nome, não me recordo. Mas vocês venham para o Carnaval de Apodi, venham fazer o seu cabelo, dar aquele trato no visual no Salão Patrícia Cabelo. Muito bem, é Pequente. Minha amiga Sandrinha e Libri, aqui do Salão Patrícia Cabelo, para o programa? Super tarde! Pequente, ao vivo aqui do Salão Patrícia Cabelo, para o programa? Super tarde! Valeu, galera, até a próxima Blitz aí da Beleza, gente! Woo! I own the night and I don't need no help Gotta be the feeling that's cop and fair So can go on why I can't handle this clear Vote for the club, arrogant like yeah Top like money so the girls just mail One too many, y'all know me like 12 Look like cash and they all just there Bottles, models, perder no share Fall out, because that's the business All out, it's so ridiculous Throne out so much attention Scream out, I'm in the building and They're watching, I know this I'm rockin', I'm rollin', I'm holdin', I know it, you know it, you know I know